Fala galera, aqui é o Renato de Sacara e Genestesia. Estou aqui para mais uma sacada das 365 que eu vou dar no ano de 2019. Hoje vou falar um pouquinho sobre acesso venoso central, mais precisamente sobre o acesso venoso axilar. Na minha opinião, é o acesso central mais fácil de fazer guiado por ultrassom e na verdade é a minha primeira escolha, sempre que possível. Eu vou falar para vocês porquê. A gente sempre deve comparar ao método tradicional, à técnica tradicional mais comum, que é o acesso pela veia jugular interna com ultrassom. A maioria das pessoas que manuseiam ultrassom, praticamente todo mundo, sabem fazer o acesso central guiado por ultrassom na veia jugular. O acesso venoso jugular guiado por ultrassom tem algumas desvantagens, vamos dizer assim. A primeira desvantagem, ao meu ver, é que normalmente a gente funciona fora de plano, out of plane, a gente não vê toda a agulha. Lógico, a gente vê a veia jugular colabando um pouquinho com a pressão da agulha, mas a gente não vê a agulha entrando na veia certinho. A gente pode até virar o probe ao contrário, ao invés de ser transversal, botar o probe longitudinal e funcionar longitudinalmente. Só que mesmo assim, em pacientes com o pescoço mais curto, a gente não consegue deixar o probe tão longitudinal e fazer a punção. É um acesso legal, muito bom. A maioria das pessoas tem como primeira escolha o acesso jugular, mas tem algumas desvantagens. A primeira delas, qual que é? Maior risco de infecção, isso já é comprovado na literatura. Maior incômodo para o paciente, porque o paciente fica com um negócio pendurado no pescoço. Fica em região de dobra, então o paciente mexe para cá e para cá, maior risco de perda do catéter também. Uma outra desvantagem, pela jugular, como a veia está mais próxima do coração, da cava, normalmente você tem que deixar, inserir menos o catéter, então fica mais catéter para fora, maior chance de infecção. Aqui é mais difícil de fixar justamente por causa da dobra, e é uma região que tem movimento, então o catéter fica sambando para lá e para cá, às vezes ele fica entrando e saindo da pele, isso aumenta a chance de infecção. Então a gente tem que pensar também no conforto do paciente, como eu disse, imagina só que ele vai ficar em uma UTI, ou no quarto, com o catéter pendurado no pescoço, sendo que ele pode ter o acesso mais na veia axilar, mais lateral, mais distante do pescoço, quase no tórax, praticamente no ombro, fica muito mais fácil, praticamente o paciente esquece que tem o catéter aqui. Então por que eu faço? Minha primeira escolha sempre é a axilar. Por vários motivos, pessoal. Primeiro que é um acesso muito tranquilo, muito visível, e ela fica em plano, então a punção é em plano, ou seja, você tem aqui o probe, e a agulha, você vai ver a agulha o tempo inteiro, todo o trajeto da agulha, você vai ser visível, entrando na veia jugular. Então é diferente da veia axilar, diferente da veia jugular, o acesso da veia axilar é em plano. Outra vantagem da veia axilar, principalmente em cirurgias de cabeça e pescoço, de neuro, na qual você não pode funcionar, por exemplo, em uma cirurgia de cabeça e pescoço, um esvaziamento cervical bilateral, aquelas glossectomias com esvaziamento bilateral, não dá para funcionar a agulha, o cirurgião vai operar o pescoço bilateral, não dá. Aí você vai pegar a femoral, a femoral também tem mais chance de infecção, de trombose, então não é região de dobra, não é legal. Então qual que você faz? Função da veia axilar, fica longe do sítio cirúrgico, fica muito bem fixado, outra vantagem da veia axilar, do acesso, é que você consegue fixar muito bem o catéter, porque aqui é uma região de pouco movimento, então o catéter não vai ficar sambando, você fixa mais, como a veia axilar está mais distante da cava, do coração, você consegue introduzir mais o catéter, em alguns pacientes introduzir ele até todo, mas aí com isso você diminui também a chance de infecção, você introduz ele todo, ele não fica com aquele branquinho, com a teta para fora, fica só com a fixação, parte de fixação para fora. Muito mais fácil, tá? Mas Renato, por que você chama de veia axilar? Porque realmente, pessoal, a veia axilar, ela surge da veia brachial, e ela é denominada veia axilar até a primeira costela. Depois da primeira costela, quando ela passa por cima da primeira costela, ela vira veia subclávea. Então por isso que a gente chama de veia axilar, então ela é mais distal, ela fica no terço distal da clavícula, abaixo do terço distal da clavícula. Então a punção da veia axilar é com o probe, tá? Retilíneo, alta frequência, e a gente vai funcionar, a gente vai colocar o probe bem debaixo da clavícula, tá? Então é a posição subclavicular, lateral no terço distal, bem próximo do ombro mesmo. Em vez de vocês colocarem o probe assim, vocês vão inclinar ele um pouquinho, 30 graus, em direção cranial, tá? Então em direção cranial, a gente coloca o probe assim, e aí vocês vão ver essa imagem. Vocês estão vendo, pessoal, como é que a veia jugular fica um canudo assim, um cano bem grande, bem legal? Então, e ela fica sempre acima da artéria axilar. Então a veia axilar fica bem longitudinal, sempre longitudinal, vocês vão ver ela, sempre longitudinal. E a artéria axilar, às vezes vocês vão ver ela não exatamente igual, a veia, às vezes um pouquinho menor assim, e muitas das vezes vocês vão ver ela... Então vocês vão ver ela assim, tá? Vocês vão ver ela, vocês não vão ver ela em plano, um corte longitudinal. E esse corte, a gente vai perceber que a artéria axilar vai estar pulsando. Aí uma coisa que pode confundir, é que pela pulsação da artéria axilar, você vai perceber que a veia pode se movimentar, como se ela estivesse pulsando. Mas na verdade quem está pulsando é a artéria axilar, obviamente. Aí você pode usar um Doppler, para vocês verem, ou então você pode comprimir, com o probe mesmo, comprimir. Aí vocês vão perceber que a veia axilar vai colabar, e a artéria axilar vai continuar pulsando. Sempre a veia axilar vai estar por cima, mais superficial do que a artéria axilar. E sempre longitudinal. E aí é muito fácil, pessoal. Vocês vão simplesmente, entrar com a agulha aqui, o probe aqui assim, bem em plane, vocês vão entrar em plano, para funcionar a veia axilar. Lembrar o seguinte, como vocês inclinam um pouquinho o cranial assim, tem muito residente que não consegue fazer isso direito. O probe não está em 90 graus, ele está inclinado cranialmente, como eu disse, não está? Então a agulha, se vocês se inclinarem assim, vocês colocarem a agulha aqui, vocês não vão ver a agulha. O difícil daqui é exatamente isso, é o agulhamento. Então quando você inclina, você não pode botar, vamos supor, está aqui, você inclinou, você não pode continuar com a agulha aqui, você tem que funcionar aqui, mais aqui em cima, aí quando você inclinar, você vai ver a agulha. Entendeu, pessoal? Então é isso. Então a veia axilar, pessoal, é a minha primeira escolha. Não tem chance de fazer pneu motores, porque você consegue ver bem lá embaixo a pleura, tá? Bem lá embaixo, se você põe o probe assim, você consegue ver a pleura. Se você põe o probe assim, como eu disse, você nem a pleura você vê. Passa longe, longe. Então a chance de fazer pneu motores guiado por ultrassom, só se você enfiar a agulha sem ver. Eu nunca recomendo isso. Então você só vai introduzir a agulha, progredir a agulha, enquanto você está vendo. Se perdeu a visualização da agulha, parou, ou recua a agulha, ou volta, ou mexe a agulha só na hora que você estiver vendo ela. Aí você procura com probe, tá? Não fiquem futucando não, que aí você pode fazer a hiatrogenia, tá bom? Outra coisa, função da artéria axilar. Difícil também, porque ela está bem lá embaixo, só se você atravessar a veia axilar, e aí lá embaixo vai pegar a artéria axilar. Muito difícil também. Quando eu não uso a veia axilar como acesso central, pessoal? Dois motivos. Ou infecção no sítio cirúrgico, ou se a cirurgia é lógico, não é esse lado, tá? Mais um terceiro motivo. Se o paciente tem coagulopatia, aí eu evito, mesmo tendo chance mínima de puncionar a artéria, eu evito, porque se mesmo eu puncionar com coagulopatia, eu não vou conseguir comprimir a artéria axilar aqui, tá? Então aí eu tento pegar a jugular ou a femoral, se tiver o paciente com coagulopatia, tá? Principalmente um transplante de fígado, por exemplo, eu já vou direto na jugular. Eu não pego a veia axilar, não. Outra coisa, esqueça o ducto torácico. Ah não, na punção subcláve, a gente tem chance de ducto pegar o ducto torácico. Não, pessoal, com o ultrassom você está vendo tudo. Você está vendo direitinho a sua agulha entrando na veia axilar. Então não tem ideia essa de ducto torácico. Não, tem risco de fazer, funcionar o ducto torácico e fazer um quilotórax. Não, nada disso, tá? É super seguro, super simples, prático. Vai dar conforto para o paciente. Vai poder fixar muito bem. Vai poder colocar um adesivo bonito. Fica com uma punção muito bonita, limpa, segura. Com menor chance de infecção, né? Longe do sítio cirúrgico. Outra coisa, paciente com tracostomia, tá? Aí vai ter a fixação da tracostomia. Se você punciona jugular, como é que você vai fixar, né? Um outro detalhe também, pessoal. Geralmente a veia axilar não está trombosada, né? Pega esses pacientes aí renal crônico, multi-puncionados, geralmente as duas jugulares, que é onde o pessoal tenta mais, está tudo trombosado. Ou então lugares onde o paciente já teve cateter, geralmente é jugular, né? Aí a subclávia, você vai olhar, geralmente a subclávia deve ter trombosada, tá? Mas a axilar às vezes não. Então você consegue funcionar e reintroduzir o cateter. E aí às vezes dá certo, tá bom? É isso, pessoal. Então espero que tenham gostado do vídeo, tá? Dê um like, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações para poder receber as notificações diárias aí, dos vídeos diários. E até amanhã, se Deus quiser. Grande abraço.